A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio da senhora Marta Alves Lacher, promotora de justiça, coordenador estadual das promotorias de justiça, habitação e urbanismo, solicitando cópia das notas taquigráficas da audiência pública realizada no dia 5 de novembro de 2019 para fins de instrução de inquérito civil que menciona. Oficio da Câmara de Vereadores Municipal de Itamarandiba solicitando que essa comissão realize audiência pública para debater a crise hídrica e outros temas que relacionam. E da seguinte correspondência publicada no Diário Oficial do Legislativo em 13 de novembro de 2019 do senhor Paulo Roberto Pertussi, presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, prestando informações relativas ao requerimento número 2.695 de 2019. Oficio da senhora Marta Alves Lacher, presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, registro a presença aqui. dos alunos de Ibirité, sejam bem-vindos. Escola Estadual José Rodrigues Betim. Terceiro ano, a professora Flávia também, agradeço a presença da professora. Cadê a professora? Sejam muito bem-vindos aos alunos também, vocês estão hoje presentes, acompanhando a reunião da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, juntamente com o nosso colega aqui, deputado Oswaldo Lopes e o deputado Gustavo Santana. E hoje nós iremos fazer a leitura aqui de um projeto de lei do deputado Gustavo Santana. Estamos aguardando aqui o deputado Raul Belém para descer, que é o relator do projeto, para que a gente possa colocar em votação aqui na Assembleia, na Comissão de Meio Ambiente. E logo após a aprovação desse projeto, ou a reprovação, ele vai para a outra comissão, para que ele seja apreciado e logo após ele é... Estou colocando reprovação, o deputado já está reclamando aqui. É porque eu combinei com o deputado Oswaldo Lopes, a gente votar contra, entendeu? Então, ele está achando que vai ser aprovado e vai ser reprovado. Mas logo após, é bom que vocês conheçam o trâmite, ele passa nas comissões temáticas e depois ele vai para a prevenção do plenário, só na aprovação do plenário que se torna lei. Aí, depois de aprovado no plenário, onde todos os deputados têm direito a voto, ele vai para o Poder Executivo, para o governador sancionar ou não. Se o governador não sancionar, ele volta para cá, para a gente derrubar o veto dele ou não. Então, ele está aqui todo satisfeito, mas tem um longo caminho pela frente. Presença aqui do deputado Raul Belém. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 739, de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Gustavo Santana, que dispõe sobre a criação do selo verde, na forma que menciona. Eu indago o relator Raul Belém, se ele está apto para emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. Então, passo a palavra ao deputado Raul Belém para fazer a leitura do seu parecer. Obrigado, presidente. Presidente de autoria do deputado Gustavo Santana, a proposta e análise dispõe sobre a criação do selo verde, vida, na forma que menciona. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A proposição busca instituir o selo verde, vida, a ser concedido às empresas do setor privado instaladas no Estado que comprovarem a adoção de práticas de sustentabilidade ambiental em sua cadeia produtiva ou na prestação de seus serviços. Quanto ao mérito da proposição, a sustentabilidade é uma garantia constitucional que deve ser incorporada às diversas esferas e relações que guardam correlação com a sociedade e proteção à preservação do meio ambiente. O selo verde, vida, se traduz em um incentivo a mais às empresas privadas para que adotem em seus serviços ou em suas cadeias produtivas práticas sustentáveis que protejam e conservem o meio ambiente. Isso, consequentemente, trará benefício às presentes e às futuras gerações, em consonância com o ordenamento jurídico atual e em complemento a ele. Assim, não observamos óbvio-se a proposição. Opinamos pela aprovação do projeto de lei 739 de 2019, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão do parecer, encerrada a discussão, em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Parabéns, deputado Gustavo. Deputado Gustavo, queria que a vossa excelência passasse para os nossos alunos aqui. um pouco da importância desse projeto, para que eles possam conhecer esse projeto de autoria de vossa excelência. Presidente Oraldino, nosso ex-presidente Raul Belen, Oswaldo, a vocês aí que estão nos acompanhando, dá na honra de estar participando aqui com a gente na nossa comissão do meio ambiente, uma das comissões, não sei se é a primeira vez que vocês vêm à Assembleia, mas a comissão do meio ambiente, com certeza, é uma das comissões mais importantes que tem nessa casa. E esse projeto de lei, Noraldino, e todos sabem aqui do meu posicionamento, junto à defesa que eu sempre tenho do setor produtivo, mas do setor produtivo com responsabilidade cuidando do meio ambiente. E é uma forma de nós valorizarmos as empresas que vêm aumentando sua produção, mas sem esquecer da sustentabilidade. E essas empresas que cuidam do meio ambiente, elas têm que ser valorizadas através desse selo verde, que aí pode ser concedido várias coisas que, mais para frente, vão ser discutidas, como benefícios fiscais, benefícios, às vezes, de terreno, porque se a gente desenvolve Minas Gerais, a gente desenvolve o setor produtivo, mas com isso, levando à preservação do meio ambiente sério, fazendo com que as empresas tenham um olhar diferenciado para o meio ambiente, valorizando, fazer com que se possa produzir, mas junto com o meio ambiente sustentável. Então, eu tenho certeza que isso vai ser uma coisa muito boa para Minas Gerais, a valorização do meio ambiente e fazendo com que cada mais as empresas que não estão dentro desse selo verde vão querer se adaptar para poder fazer parte e ter uma bandeira linda dentro da sua produção, falando que está produzindo e, mais ainda, cuidando do nosso meio ambiente, que é o futuro da nossa nação, de todos os mineiros e brasileiros. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proporções que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 3.861 de 2019, requer que seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, ao IGAM, pedido de providência para que conheça o estudo elaborado pelo Instituto Federal do Norte de Minas e pela Universidade Federal de Minas Gerais sobre o impacto provocado pela exploração do eucalipto na quantidade e qualidade das águas do Vale de Equitinhonha, com visos a incorporar o diagnóstico e os achados ao estudo das águas para o Norte de Minas, elaborado pelo IGAM, e estabelecer novos parâmetros para a emissão de autógrafos para plantações de eucalipto nessa região. Em votação, os deputados concordam com isso, como estão, aprovado. Requerimento número 3.862 de 2019, requer que seja encaminhado a SEMAD, pedido de providência para que, no âmbito do licenciamento ambiental de novas áreas destinadas ao plantio de eucalipto na região do Vale de Equitinhonha, seja elaborado uma rigorosa análise dos impactos dessa atividade sobre os recursos hídricos da região, em especial contra a diminuição da recarga de água subterrânea. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 3.863 de 2019, requer que seja encaminhado a SEMAD, pedido de providência para que sejam promovidas ações e operações efetivas e prioritárias de fiscalização do uso dos recursos hídricos em Minas e Nascentes, com a devida punição a quem infringir a legislação sobre o tema. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 3.931 de 2019, requer que seja encaminhado a SEMAD, pedido de providência, reiterando o requerimento número 3.459 de 2019, para que, diante das determinações da Lei nº 18.185 de 2009, seja mantida em caráter excepcional, a partir do ano de 2021, a contratação temporária de brigadiços para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, tendo em vista a importância dessas equipes para o controle de incêndios florestais nas unidades de conservação. Esse requerimento, eu vou... Eu queria aprimorar esse requerimento, Ana, mas eu vou deixar ele para ser lido na próxima reunião, porque nós já temos algumas ações dessa comissão em relação ao requerimento de brigadistas. Então, eu peço para adiar a votação aqui do requerimento número 3931. Em votação, requerimento de adiamento, os deputados concordam, como estão, aprovado. Requerimento número 3945, requer que seja encaminhado a SEMAD e pedido de providência para que crie um fórum contínuo de discussão sobre as condições de exploração da área de Cerrado, ao longo dos rios Araçuaí e Jequitinhonha, ou para que paute essa temática no programa de diálogos com o SISEMA, na região do Vale de Jequitinhonha. Em votação, os deputados concordam com isso, como estão, aprovado. Requerimento número 3951, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMAD, pedido de providência para que analise a viabilidade de implementação de consórcio intermunicipal para gerenciamento de resíduos sólidos que integre aos municípios das regiões do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, que sejam distantes entre si até o raio de 100 quilômetros. Em votação, os deputados concordam com isso, como estão, aprovado. Requerimento número 4010, de 2019, requer que seja encaminhado ao IDN, pedido de providência, para que estude a viabilidade de apoiar e de articular com o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a continuidade do projeto Vale Água, Vale Vida, na área da área de preservação ambiental APA, Chapada do Lagoão de Araçuaí, realizado e executado pelo Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento em Araçuaí. Em votação, os deputados concordam, como estão, em aprovado. Requerimento número 4027, requer que seja encaminhado ao IEF e ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas e GAM, pedido de providência para que avalie a possibilidade de criação de um banco de dados sobre as assentos do Estado, que contém a sua localização, os dados de quantidade e qualidade de suas águas, as ações desenvolvidas pelo Estado para sua proteção, bem como os dados de uso dos recursos hídricos no seu entorno. Em votação, os deputados concordam, mas, como estão, aprovado. Requerimento número 4032, requer que seja encaminhado ao IEF e pedido de providência para que, na execução da ação 4468, que é a elaboração e implementação do Programa Estratégia de Segurança Hídrica e revitalização das bacias hidrográficas de Minas Gerais, Somos Todos Água, avalie a possibilidade de que nela sejam contempladas a bacia do Rio Grande, em especial o Lago de Furnas e o seu entorno, e as bacias do Rio Doce, Paralpeba e Jequitinhonha. Nessa última, com destaque para o Rio Araçaí e os Ribeirões Correntes, Mandasaias e Areão. Em votação, os deputados concordam, mas, como estão, aprovado. Requerimento número 4036, requer que seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providência para que intensifique suas ações nas áreas de fomento à economia, sustentável de revitalização de custos de água e de fiscalização do uso dos recursos hídricos e o controle das queimadas e do uso de agrotóxicos. Em votação, os deputados concordam, mas, como estão, aprovado. Requerimento número 4041, requer que seja encaminhada à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário do Estado de Minas Gerais, Arçai, pedido de providência para que fiscalize a denúncia de lançamento de esgoto não tratado nos custos de água do município de Carmo, do Rio Claro. Em votação, os deputados concordam, mas, como estão, aprovado. Requerimento número 4043, requer que seja encaminhada à UIGAM, pedido de providência para que elabore um plano de atuação emergencial para a recuperação da bacia do rio Araçuaí, com apoio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CEINFRA, e do Instituto Estadual de Floresta, além da parceria para a troca de experiências para o projeto Manoelzão. Em votação, os deputados concordam, como estão, aprovado. Requerimento número 4045, requer que seja encaminhada à SEMAD, pedido de providência para que se fiscalize a qualidade de água do Corpo Santana, em Araçuaí, diante da denúncia de sua possível contaminação por minério. Em votação, os deputados concordam, como estão, aprovado. Requerimento número 4061, requer que seja encaminhada à SEMAD, a CEAPA, pedido de providência para que, no planejamento e na contratação das obras a serem realizadas nas reuniões intermediárias Teófilo, Ottonio e Montes Claros, com recursos aportados por emendas apresentadas por essa comissão, a ação 4512, recuperação integrada da capacidade produtiva das bacias, sejam consultadas as entidades Cáritas, Centro Alternativo Vicente Nica, CAVE e articulação do seminário, ASA. Em votação, os deputados concordam, mas, como estão, aprovado. Requerimento número 4067, de 2019, requer que seja encaminhada ao Instituto Estadual de Floresta, pedido de providência para que, na execução da ação 4276, fomento florestal, seja priorizada a proteção e a conservação das nascentes do Rio Verde. Em votação, os deputados concordam, mas, como estão, aprovado. Requerimento número 4070, de 2019, requer que seja encaminhada ao IEF, pedido de providência para que sejam detalhados. Nos contratos de concessão de unidades de conservação do Programa de Concessão de Parques Estaduais, parque, as contrapartidas de investimentos serão realizadas na parte concedida da unidade de conservação correspondente. Em votação, os requerimentos, o requerimento, os deputados concordam, como estão, aprovado. Passo a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passo a presença do deputado Raul Belém, para que eu possa fazer a leitura de requerimento de nossa autoria. Uma palavra ao deputado Noraldino Júnior, presidente, para apresentar requerimentos de sua autoria. Requerimento de autoria, de minha autoria, deputado Oswaldo Lopes, requer, de acordo com o regimento interno, seja encaminhada à Polícia Civil de Montes Claros, pedido de providência para que seja concluída o inquérito policial que apura, desde julho de 2017, a morte de um jacaré no zoológico de Alfenas, que foi decapitado, provavelmente, com machadados, a fim de que sejam punidos os responsáveis por tal barbárie. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento que seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em Caratinga, pedido de providência para que vestirem a por suposto cometimento de crimes de maus-tratos pela Prefeitura Municipal de Caratinga, conforme denúncias, tenha utilizado cavalos em condições degradantes para realizar coleta de lixo na cidade, onde não é possível o trânsito de caminhões enquadrantes no tipo penal previsto no artigo 1º, inciso 4º da Lei nº 22.231, de 2016. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pedido de providências, de acordo com o regimento interno, que seja encaminhada à Polícia Civil em Jabuticatuba, pedido de providências para aprovação e investigação acerca de maus-tratos contra animais, especificamente sobre o caso de envenenamentos, em massa, ocorrido no município de Santana do Riacho, nas proximidades da Serra do Cipó, levando a óbito muitos animais domésticos nessas condições. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requeiro, nos termos regimentais, seja encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Minas Gerais, em Alfenas, pedido de providências para obter cópia integral do inquérito policial que está apurando desde julho de 2017, a morte do jacaré no zoológico de Alfenas. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento para que seja encaminhada a Polícia Civil de Minas Gerais, em Caratim, pedido de providências para apurar e instaurar inquérito acerca do recolhimento em massa de animais de rua no município destinados ao canil municipal, no qual há indícios que têm sofrido maus-tratos, de acordo com a Lei nº 22.231. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento para que seja encaminhada a Polícia Civil de Minas Gerais, em Governador Valadares, pedido de providências para que se apure e instaure inquérito policial acerca do crime de maus-tratos ocorrido nessa cidade em que um jovem de 20 anos é suspeito de ter matado uma cadela da raça Pitbull, espancando animal até a morte com a barra de ferro. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O outro requerimento, de acordo com o regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o zoneamento ambiental produtivo, a revitalização das bacias do Rio São Francisco e outros projetos ambientais atinentes à Secretaria de Agricultura e Agropecuária do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Leia, requerimento, deputado Allen Santiago, o deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater o cumprimento de contratos, cobranças devidas, taxa de esgoto de tratamento pela Copasa, bem como o ressarcimento à população das referidas cobranças, discutir a prorrogação de concessões em municípios pequenos que ficam parados com prejuízo para a população e os critérios para o uso de verbas do programa pró-mananciais. Em votação, requerimento, os deputados concordam, ministros, como estão, aprovado. Requerimento, deputada Marília Campos, requer, nos termos regimentais, seja encaminhada ao diretor-presidente da Copasa, pedido de informações sobre o horário da consulta pública agendada pela companhia no município de Brumadinho, na data de 21 de novembro de 2019, que impostou a presença dos representantes da Copasa que respondem pela região metropolitana de Belo Horizonte à 17ª reunião extraordinária de Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Central dessa Casa, a qual foram convidados para debater sobre a vida útil do reservatório de vagem das flores localizada entre os municípios de Contagem e Betim e o desmatamento em seu entorno. Em votação, requerimento, os deputados concordam, como estão, aprovado. Requerimento, deputado Marília Campos, deputado professor Irineu, requer, nos termos regimentais, seja encaminhada à Câmara Municipal de Contagem, pedido de providências para que seja sobrestada a tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 019-2019, que disciplina o parcelamento, a ocupação e o uso do solo no município de Contagem e da outras providências, com a finalidade de promover os estudos técnicos e o debate do governo com a sociedade civil e entidades especializadas, englobando o diagnóstico, análise técnica e definição de diretrizes de gestão dos espaços, respeitando a conservação da qualidade ambiental e observada a lei orgânica do município de Contagem e o plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, os deputados concordam, permanecem como estão, aprovados. Requerimento do deputado Amarília Camus, requer que seja encaminhado à CEMAR de pedido de providências para que realize uma avaliação do Projeto de Lei Complementar nº 019-2019, que disciplina o parcelamento, a ocupação e o uso do solo no município de Contagem e entre alimentação na Câmara Municipal de Contagem, para informar se está adequado e em conformidade com as diretrizes da Lei Estudal nº 16.197, de 2006, que cria a área de proteção ambiental de vargem das flores situadas no município de Betim e Contagem. Em votação, os deputados concordam, permanecem como estão, aprovado. Requer, requerimento do deputado Amarília Camus, requer que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Contagem de pedido de providências para que encaminhe a essa comissão os estudos elaborados acerca dos impactos do Plano Diretor e da Lei de Parcelamento e o uso e ocupação do solo no município de Contagem na bacia hidrográfica de vargem das flores. Em votação, requerimentos, os deputados concordam, permanecem como estão, aprovado. Eu indago aos deputados se tem alguma matéria a ser colocada nesta comissão. Como não há matéria a ser colocada, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. E aí 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 E aí